Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O que que é essa falta de respeito, Bruno? O Bruno tava aqui sozinho na sua cama! É... Salve, salve, rapaziada! Peço de um pesadão aqui do canal, mais um vidinho dos irmãos Bert. Seguinte, rapaziada. Pela primeira vez, nossa amiga Lênis, junto com a gente, irmãos Bert, eu ouço trollar a nossa mãe, é isso aí, mãe. Tá preparada? Hum, tô muito mal, hein? Tô, tchau. Pior que a Lênis nem conhece muito a minha mãe muito bem e já vai trollar ela, mas eu vou gostar. Seguinte, eu e a Lênis vai subir no quarto da minha mãe e vai fingir que tá acontecendo alguma coisa lá na cama dela. Meu Deus do céu! Vamos se trancar também, né? Vamos se trancar, né? Vamos se trancar. Na verdade, tem que deixar a barça, não é, tô, né? Não, mãe, você abre, né, velhão? Não, a gente tá pegando flagra, né? A gente vai tá na cama dela, entendeu? Então, é o seguinte, 100 mil likes pra ter mais trollagem, porque essa trollagem já é nível hard, extra as well. Nossa, eu vou te ajudar com você. Tá só a mãe. E se ela acaba... E se ela não vai lá? Não, aqui eu não entendi. Não, não, não. Ah, aqui tá... Ah, aqui não entendi. Não vai, não pode subir, ó. Shhh. E é o seguinte, se você não deixar o like, você vai ficar com insônia. E se você tem insônia, você vai não vai dormir. E se você não dorme, você fica doente. Então, ninguém quer ficar doente. Não, não vira, não vira. Então, não deixa o like. Por que é porque ele soa doente? Seja o like pra ter mais vídeos como esse também. Também se inscreve no canal aí que a gente tá com oito milhões. Oito milhões de inscritos chegando. E você vai ajudar a gente a chegar no oito milhões. Então, se inscreve. Vamos. A gente vai conseguir. Escreve o canal da Lans. Ela tá rumo a um milhão. Tem que ir na descrição. Então é isso. Bora pro vídeo. Tamo junto. Galera, é o seguinte. Já escondemos uma câmera lá embaixo. Meu irmão vai convencer minha mãe de algum jeito que ela subiu no quarto dela. E nós já tá preparado aqui. Só vou dar o sinal pra ele aqui no Whats. E ela já vai subir, né? Porque tem que subir. Se não subiu, não vai dar certo. Tomara que dê certo. Então, eu vou gravar de dois anos. Tô tentando meio que esconder. Quer dizer, essa aí. Vamos tentar esconder melhor. Essa aqui não tá muito. Essa aqui tem mais uma aqui. E... Mas ela nem vai perceber. É. Nós entra na coberta e vê o que vai dar. Ai, meu Deus do céu. Vai dar tudo certo. Então é isso. Bora. Ô mãe. É... Viu? Você não é um cagador? Eu não. Então, acho que tá lá no seu quarto, viu? Vê lá. Se não pega bem, por favor. Eu tô saindo. Eu tô atrasado. Vai você, o gato. Não, é rapidinho. Eu tô saindo. Pô, moleque. Lerda, você é fogado? É sério. Eu tô pegando as coisas aqui. Nossa, vocês não acham nada dessa casa, né? Pelo amor de Deus. Pega lá pra tu sair, né, mãe? Galera, tudo pronto? Foi bem rápido. Eu sou exerente. Eu já disse, meu irmão. Já disse aí, tá bom? Vê de paz. Nossa. Pode, pô, pô, pô. Simples. Netflix O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, vou pôr teu óculos pra me enxergar melhor O que é isso? O que é essa falta de respeito, Bruno? Isso que eu te ensinei a vida inteira Que essa cara de palhaço eu vou chamar seu pai agora Ô, Paulo! Não, não, mãe Sobe aqui Viu? É que eu não tenho cama Boxster E agora, Bruno? Eu só tenho cama normal Bruno, ó Acho que a gente tem que ter uma conversa, né? Cineminha, amor Que amor? Mãe Tá doido? Desculpa Não, mãe Não, não, já vai sair Quer assistir um verão? Ô, Bruno, e agora você não me avisou que sua mãe vem aqui? Como assim? Bruno, você tem os seus namoricos Suas intimidades Mas no meu quarto eu não permito, Bruno Seu pai nunca vai gostar disso Ele não permite essas coisas Você sabe disso? Desculpa, mas você pode vir no merrinho Ô, mãe, vai logo Que merrinho? Netflix Caramba, Bruno Ô, mãe Ô, mãe, eu pedi pra você cargador Nossa Ah, mãe Bruno, ô, Lucas Eu tô querendo meu cargador Não tem nada a ver com isso, hein? Você tá de comprozinho, Bruno? Não, tô louco Eu pedi meu cargador Eu tô chamando ele até de Bruno De tão, de tão atrapalhada que eu tô de vez O Bruno tava aqui sozinho na sua cama É... Tá calor, né, gente? Nossa, tá ficando quente Tá Ô, 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 mas... Ah, mãe Deixa eu terminar o filme, então A gente terminar o filme? Tá maluco, mano? Você tá na cama da mãe aí, mano? Tá louco? Tem o seu quarto O que você veio fazer na minha cama, Bruno? Eu não gosto Cadê isso? A cama é Boxter Eu não gosto... Quê? Ô, mãe, você vai deixar ele ficar na sua cama, hein? Eu não gosto que mexa nas minhas coisas Você sabe É verdade, mãe Você conhece ela, mãe? Você conhece? Essa moça? Conhece, mãe Olha, não é o problema dela Eu acho que o respeito tem que vir de você Eu também acho Você conhece a casa Com você Fique quieto Gente, é só parar Mãe, que absurdo Eu não faço essas coisas Eu faço Lucas, você tava sabendo e não me contou Eu só queria meu carregador, mãe Se briga com ele, não comigo Bruno, você é tão cara de pau, né, Bruno? Ainda fica com essa cara de cínico olhando pra mim Desculpa Não tem desculpa, xispa Vocês dois Sai da minha parte Sai da minha cama Vai pro seu quarto, Bruno Bruno, você tá louco da cabeça, mano? Ô, mãe, olha que... Não, olha o pé dele Não acredito Olha isso, Lucas Acorda, meu Na minha cama Olha o pé do moleque Nossa, Bruno, que absurdo Além de estar aqui no quarto Que falta de respeito, hein, Bruno? Falta de respeito Falta de respeito, viu? Vou contar pro pai, você tá ferrado Não é verdade, mãe? Nossa, que culpa Já liga aí, já, então Não sabia, real Não, com você eu vou conversar depois Agora é com esse daqui Porque aqui é a nossa casa Tem que ter respeito E aí, você vai ficar aí Com essa cara de pó Não vai falar nada? É que eu sou ingênuo Ô, ô, ô Eu tô vendo a ingenuidade Tô vendo Tô vendo a ingenuidade Tô vendo Eu tô falando até errado já Injo... Injo... Injoanidade Combina... É trollagem... 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 E eu na pilha aqui, meninão? Vocês me pagam, hein? Mais uma pela live. Eu acho que eu fiquei da cor da minha blusa, né? Ficou com vergonha. Nossa, mãe do céu. Cada coisinha que seu filho apronta, né? Gente, não gosto dessas coisas. Cada coisinha que seu filho apronta, né? Eu sou ingênuo. Ele é. Ele é ingênuo, sim. É, sim. Vai embora com seu carregador, moleque. Sai daqui com seu carregador, moleque. Eu não sei o que, meu Deus. Galera, esse foi o vídeo. Consegui estrolar minha mãe. Deu tudo certo. O carregadorzinho do Lucas. Deu tudo certo. Boa, menino. Toca aí. 100 mil likes merece? 100 mil likes pra ter mais parça. Mais trollagem com minha mãe. Mais trollagem junto com a Alainz, meu irmão, com todo mundo. Se tivesse 100 mil likes, eu vou trollar no meu irmão, que vocês vão gostar bastante. Tá bom, então. Você vai ver. Aqui, o bagulho é louco. Aqui, o bagulho é misterioso. Ele nunca vai saber que eu vou trollar. Ele só simplesmente vai falar. O bagulho já me trollou. Cabelo de alface. O gondão doce. Ah, é verdade. Então se inscreve no canal. Rumo a 8 milhões. Ativa o sininho. Amo vocês. Estamos quase batendo 8 milhões. Corre. Corre, deixa o like. Dá uma cabeçada no like. É isso aí, família. Se inscreve também no canal da Alainz. Ah, é. Na descrição. E é isso. Meu Instagram é pro Lubert. Lucasbert. E Alainz. E da minha mãe que foi trollar desse marabert. Não, é Bert. Obert andaram de sumar. Beijão, família. Vida boa. E é nóis.